Música Senhor, eu preciso ter um páscoa em paz Preciso ser cheio, preciso a terra e outra Mas isso não será possível se a minha vida tudo mudar Senhor, eu sou fraco e preciso ter as tuas mãos pra me ajudar Vem fazer de mim um páscoa de bênção Guarde-me sem dor, tu és o alento Sei que nada sou, sou o maluco E neste maluco, Senhor, faz de mim um páscoa de bênção Aquece com fogo o espírito do corpo e da bênção Depois derrama sobre mim o ódio ungido Assim poder resistir O mal que vir é contra mim O inimigo irá fugir Pois não suporta a crente assim É, glória a Deus, aleluia Vem fazer de mim um páscoa de bênção Faz de mim, Senhor, tu és o alento Sei que nada sou, sou o maluco E neste maluco, Senhor, faz de mim um páscoa de bênção Cheio fazer de mim um páscoa de bênção Faz de mim, Senhor, tu és o alento Sei que nada sou, sou o maluco E neste maluco, Senhor, faz de mim um páscoa de bênção E neste maluco, Senhor, faz de mim um páscoa de bênção Aleluia! Maravilha de Deus!